Histórico de passagens em grandes clubes brasileiros, o novo treinador do River tem de sobra. No currículo, Roberto Fonseca possui o título da Copa do Nordeste de 2018 com o Sampaio Correia e o acesso à Série C com o Novo Horizontino, em 2022. E o clube mais recente por onde passou foi o São Bento, de São Paulo. Roberto Fonseca será o terceiro técnico a comandar o River nesta temporada. Depois que o time ficou de fora de três importantes competições, o novo treinador chega com uma única missão, contribuir para que o time consiga o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. Se eu pegasse uma equipe campeã, eu tinha a maior preocupação. Aí eu tinha que manter ela campeã, né? Agora o Roberto Fonseca pega ela num momento delicado, num momento difícil, que a gente só tende a subir. E a gente tem que usar a nossa experiência, o nosso trabalho. Eu sou acostumado a pegar equipes de toda maneira que você possa pensar. E eu falo para você, é muito melhor você pegar numa situação dessa do que você pegar uma equipe campeã que você tenha a responsabilidade de mantê-la campeã, ganhando, vencendo e o torcedor totalmente acostumado com vitórias. Agora nós estamos num momento delicado, num momento difícil e nós temos que fazer uma retomada. Fonseca deve trabalhar com um time em chuto. Recentemente, o clube anunciou o desligamento de 10 jogadores e passa, a partir de agora, a reformular uma nova equipe. Nesta semana, o Galo já anunciou a chegada de quatro nomes. São os laterais Estevão Barbosa e Matheus Silva, o meia Patrick Felipe e o zagueiro Vital. Nesta sexta-feira, os atletas já treinaram com o auxiliar técnico Bruno Formigoni e o preparador físico Roberto Nogueira. O elenco possui até o momento 23 atletas e pode ocorrer a chegada de novos nomes no poleiro do Galo. Algo que será muito bem planejado pela direção tricolor. É óbvio que esse talvez seja, assim, a maior urgência nossa, né, de preparar uma equipe. Por isso também nós temos que agora saber o que nós estamos contratando. Os atletas que chegaram são atletas que também estavam em atividade. Nós estamos traçando o perfil de jogadores que nós estamos conversando, que estão também, que estavam, por exemplo, jogando em campeonatos. Agora, montar uma equipe em cima de tudo isso aí, desses pilares, né, da parte física, daqueles que estão chegando, aquilo que nós temos, a parte técnica, o meu conhecimento como treinador daquilo que a gente quer, em cima daquele meu trabalho, do que eu entendo como importante a filosofia de trabalho, que a gente consiga trazer, agregar juntamente com esses aqui que estão, e a gente montar o mais urgente possível uma equipe capaz de entrar em campo, dar alegria e nos representar bem, e representar o estado, representar o torcedor. Sobre a saída de quase metade dos jogadores que disputaram as três últimas competições com o River, Miguel Júnior, gerente de futebol do clube, falou que o motivo do desligamento dos atletas foram a falta de clima e a cobrança da torcida. Eu fico com o coração partido, Roberto, quando eu vejo um elenco de muita qualidade ser dispensado. Mas, infelizmente, nós não conseguimos nossos objetivos. Nós perdemos uma Copa do Brasil, onde nós iríamos angariar um aporte financeiro bem significativo para o clube. Nós perdemos a semifinal do campeonato piauiense, que no mínimo, para quem estava na final, já tinha um aporte de 850 mil. E, daí por diante, tivemos o último cartucho, que era a Copa do Nordeste, onde tivemos três jogos para fazer seis pontos e conseguimos apenas uma. Então, ficou literalmente nítido que não haveria mais clima para manter esse mesmo elenco. Nós tínhamos uma torcida do qual vaiava o time, e eu entendo, porque esse torcedor que vai a campo, ele quer o resultado sempre positivo. E esse resultado positivo não estava aparecendo. Então, esse literalmente foi o critério. Nós não tivemos clima, então nós precisávamos de uma reformulação interna. O River vai estrear na Série D no dia 29 deste mês, contra a equipe do Marabá do Pará. E mesmo com um período curto para refazer um novo River, o novo técnico vai apostar na sua experiência e montar um time competitivo e que possa ser protagonista. Nós iremos pegar equipes prontas, que estão num momento muito bom. Tem equipes que brigaram por título, por exemplo, o Águia, o Atlético Maranhão e outras equipes. Nós estamos vivendo num momento de transição, como eu disse, que a gente possa canalizar. Então, nós não podemos pensar que nós somos uma equipe pronta. Nós temos que pôr na nossa cabeça que nós temos que preparar essa equipe. Nós temos que trabalhar o momento, como vocês falaram, não é bom até agora e a gente espera que possa transformar ele de bom de agora para frente. Porque eu acredito muito assim, futebol ele é dinâmico e ele é momento. De repente, aqueles que estão atravessando um grande momento, ele pode passar por uma... Nenhuma equipe desse porte consegue passar o ano inteiro de uma maneira vencedora. Alguém, em algum momento, vai ter uma retomada e alguém vai ter uma caída.